O ponto é este, eu jamais apoiei o FIS desempenho pelo golpe. Aliás, muito recentemente, o jornal Folha detectou um telefonema que o ex-presidente Lula me deu, onde ele pleiteava e depois esteve comigo para trazer o PMDB para impedir o impedimento e eu tentei. Mas a esta altura eu confesso que a movimentação popular era tão grande e tão intensa que os partidos já estavam mais ou menos vocacionados, digamos assim, para a ideia do impedimento. Mas veja que até o último momento, e este telefonema do ex-presidente Lula revela, exata e precisamente, que eu não era, digamos, adepto do golpe.